Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus hidratantes da linha Natura Todo Dia. Estou aí nessa saga, né gente, fazendo vários vídeos, mostrando os meus hidratantes. Eu resolvi fazer assim, gente, porque eu tenho vários hidratantes, então o vídeo ia ficar muito longo. Então, pra poder não deixar um vídeo muito grande, muito enjoativo, eu acabei dividindo por partes, por marca, né? Pra poder ficar um vídeo assim mais legal, mais dinâmico aqui. Eu vou começar mostrando pra vocês, gente, um hidratante muito gostoso dessa linha, que eu amo de paixão. Que é, gente, o primeiro, um dos primeiros que eu tive aqui na minha coleção, tá bom, gente? É um hidratante muito gostoso, que é o meu hidratante clássico aqui, tá, gente? O Macadamia. Muita gente conhece esse hidratante, é um hidratante, assim, bem popular, né? Com certeza, assim, é um hidratante que eu não abro mão dele. Sempre que faz um friozinho, eu gosto de utilizar ele bem confortável. Todos eles, gente, eu dei um resenha aqui no canal, falando um pouquinho deles, tá bom? O próximo que eu vou mostrar pra vocês, gente, foi o segundo, assim, que eu conheci da linha. Na verdade, que eu tenho aqui que eu conheci da linha, tá, gente? Porque eu já usei vários dessa linha todo dia, tá? Que hoje eu não tenho aqui na minha coleção mais. Eu sempre, assim, na época que eu comecei a usar muitos hidratantes, né? Eu sempre que acabava um, eu comprava outro, não tinha tantos hidratantes, assim. Mas eu acabei conhecendo quase todos dessa linha da turma todo dia, tá, gente? Só que hoje eu não tenho tantos. Então, eu vim mostrar pra vocês todos o que eu tenho aqui. E daí, gente, eu conheci esse maravilhoso aqui, o Cereja e Avelã, que é um hidratante que eu amo de paixão. É um hidratante, assim, que ele sempre vem nessa época do frio, né? É muito gostoso. Gente, é um hidratante muito, muito confortável. Eu amo muito esse hidratante mesmo. É um hidratante que sempre que ter ele pra comprar e acabar aqui na minha coleção, eu vou comprar novamente, não fico sem ele. Eu espero muito que a Natura nunca tire de linha, né? Porque a gente sabe que a Natura traz só no frio. Mas, assim, eu sempre compro um backup ou algo assim pra poder deixar ele aqui o ano todo pra mim usar. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, gente, é o ameixa e flor de baunilha, que é outro também lindinho, que só vem nessa época do ano mais friozinhos, assim, né? E é um hidratante, gente, muito gostoso, tá? É um hidratante, assim, que ele lembra o Good Girl, né? O importado. Ele lembra também, pra quem não conhece o Good Girl, ele lembra o Florata Red, tá, gente? Ele é muito gostoso. Dá pra combinar com vários perfumes, super intenso. E é um hidratante, assim, que com certeza, gente, ele tendo aí pra comprar, eu sempre vou comprar um refil dele aqui, quando acabar. Porque eu amo demais esse hidratante, gente. É um hidratante que hidrata muito bem, ele fixa o cheirinho muito bem na pele. Todos eles, né, gente? Todos eles fixam muito bem na pele. Hoje em dia, gente, como eu sempre falo na resenha, o frasco, ele mudou, né? De todos eles, todos da linha, todo dia. Antigamente, eles não tinham essa ação prebiótica. Hoje em dia tem, que se adapta a todas as peles, né? Então, assim, ele não fica mais pegajoso como ficava antes, tá, gente? Antigamente, eu lembro que essa linha, ela ficava um pouco mais oleosa. E hoje em dia não fica. Ela se adapta a todos os tipos de pele, tá bom? Outro, gente, que eu vou mostrar pra vocês, que só vem nessa época do ano também, tá? É o framboesa e pimenta vermelha. Na época que eu comecei a usar meus hidratantes, eu usei muito framboesa e pimenta rosa. Não conheci isso aqui, eu conheci esse ano. E é um hidratante que eu gostei muito, muito mesmo. Ele é bem docinho, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem um lado, assim, meio mulherão, assim, sabe? É um hidratante muito gostoso mesmo. Uma qualidade maravilhosa. E, com certeza, gente, aí, acabando se continuar aí, porque a gente sabe que só vem uma vez no ano, né? Uma época do ano só, no friozinho. Eu quero ter ele aqui sempre na minha coleção, sempre mesmo. Outro também, que eu estou, assim, encantada, gente, encantada, é o meu tamara e canela, tá, gente? É um hidratante muito gostoso. Ele é um hidratante que eu combino, assim, com vários perfumes, com Egeo Dolce, com Pink Sugar, porque ele é um hidratante super doce, tá, gente? Super doce mesmo, esse aqui eu comprei no escuro, eu não conhecia a fragrância dele. E eu confesso, assim, que foi uma grata surpresa quando eu conheci, porque, assim, eu tinha vários perfumes aqui na minha coleção, e eu não sabia com qual perfume, com qual hidratante combinar. E, gente, fica perfeito com tudo que é doce, tá, gente? A gente coloca um perfume um pouquinho mais doce com esse hidratante, e ele fica, assim, perfeito, tá? Eu tenho o body splash dele também, mas, assim, é perfeito, tá, gente? Perfeito, perfeito mesmo. Os meus hidratantes, gente, vocês podem ver que eles estão, assim, cheios, tá? Eu tenho vários hidratantes, eu tenho mais de 70 hidratantes, então, assim, eu faço um revezamento, eu uso um dia um, um dia outro, então, assim, não deixo vencer, tá, gente? Eu não deixo vencer, eu sempre estou olhando a validade pra poder não vencer, pra não estragar, porque hidratante estraga, tá, gente? Então, assim, eu sempre estou atenta a isso, pra não deixar estragar nenhum. Mas, assim, eles estão cheios porque a validade deles estão bem longas, então, eu faço um revezamento entre eles, um dia eu uso um, outro dia eu uso outro de outra marca, então, por conta disso que eles estão bem cheinhos, tá? Esses dois aqui, eles chegaram bem recentes também, esse aqui eu coloquei um refil faz pouco tempo, então, assim, por conta disso que está bem cheinho, tá bom? Tenho também aqui na minha coleção, gente, o manga rosa e água de coco, que é um hidratante que eu gosto muito de utilizar no verão, tá? Ele, embora ele tenha uma pegada um pouquinho mais grossa, ele deixa um cheirinho muito gostoso de água de coco mesmo, eu não sinto muito a manga, mas eu sinto um lado bem adocicadinho, que talvez seja da manga mesmo, mas eu sei a nota de manga mesmo, eu não sinto. Mas, gente, ele é muito gostoso, cheirinho de água de coco, cheirinho de praga, cheirinho de banho tomado, também tem o body stretch dele. Combina com todos os perfumes que eu tenho aqui na minha coleção mais levinhos, tá? Eu amo de paixão mesmo esse hidratante, esse aqui é o segundo frasco, já que eu uso dele, e também, gente, ele vem só no verão, tá? Ele só vem na época do verão. Entrou o inverno, outono, ele sai de revista e não volta mais. O único que eu tenho aqui na minha coleção que ele é fixo no catálogo, gente, é o macadâmia, tá? O resto, todos eles têm uma época certa para poder vir na revista, tá bom? E por último, gente, que eu tenho aqui na minha coleção, ele foi lançado há pouquíssimo tempo, tá? Que é o acerola e hibisco. Gente, que delícia, tá? Que delícia de hidratante. Ele é um hidratante muito fresquinho, levemente adocicado, e eu estou encantada com esse hidratante também. É um que ele também só vem no verão, tá? Assim que entrou... Ele lançou ano passado, né, gente? Ano passado ou foi no começo desse ano? Não me lembro agora. Mas assim, assim que entrou o outono, ele já saiu de linha, tá, gente? Acredito eu que no próximo verão ele volte novamente, que seja assim como o Mangahouse Água de Coco, né? Aqueles dois, eles têm aquela... Aquele ingrediente, né? Que pode colocar na geladeira, que fica geladinho, né? Então assim, é bem pro verão mesmo, tá? São hidratantes maravilhosos, que eu amo de paixão mesmo. E esse, gente, foram os meus hidratantes da linha Natura Todo Dia. Como eu falei pra vocês, eu não tenho tantos aqui na minha coleção. já usei vários, já usei o Nosso Pecã e Calité, Nosso Pecã e Cacau, acho que é uma coisa assim. Já usei o Framboesa e Pimenta Rosa, já usei vários, tá, gente? Algodão. Então assim, é... Eu estou muito ansiosa, é um que eu nunca usei, né? Que ele vai voltar novamente, faz muitos anos que não... que não... que a revista da Natura... que a Natura não traz novamente, né? É o Natura Todo Dia e Toda Noite, que eu já tô, assim, super ansiosa por esse lançamento. Eu quero muito aqui na minha coleção. Tem cheirinho de camomila com lavanda, eu amo lavanda, né? Gente, camomila também traz, assim, uma... um conforto pra gente, né? Então assim, eu quero muito esse hidratante assim que lançar, com certeza eu vou trazer aqui pro canal, porque é um hidratante assim que eu estou, assim, de olho já faz tempo, né? E não lançou ainda, mas assim que lançar, eu quero ele aqui na minha coleção. E esses foram os meus usadinhos... Os meus usadinhos não, gente, perdão. Esses foram os meus hidratantes Natura Todo Dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, falem pra mim qual hidratante vocês mais gostam, né? Qual o hidratante aí Natura Todo Dia que vocês têm aí na coleção de vocês, que vocês não abrem mão, tá, gente? Fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês que me ajuda muito, compartilhar com os amigos aí, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.